Vamos falar sobre a couve. A couve não é uma planta brasileira, ela vem de várias regiões do mundo. O nome científico da couve é Brássica oleracea. E com esse nome, Brássica oleracea, nós temos a couve, que é o comum que a gente encontra, nós temos o repolho, nós temos a couve-flor, o brócolis, a couve de bruxelas e mais um monte de plantas se chamam Brássica oleracea. Ou seja, são a mesma espécie. O que muda entre elas? Elas são variedades adaptadas a condições climáticas, ambientais diferentes. Então, por exemplo, nós vamos falar hoje da couve, que é essa couve aqui, que pode ser a couve roxa, pode ser a couve manteiga, pode ser a couve mesclada, pode ser, tem muitos tipos de couve aqui. Em Minas Gerais fiquei surpreso com a quantidade de couves diferentes que existem. E essa é a variedade acéfala, que quer dizer que não dá cabeça, como por exemplo o repolho. E depois cada uma das outras espécies, das outras variedades, como repolho, brócolis e couve-flor, vão ter seus nomes específicos dentro dessas variações. Então hoje nós vamos falar da couve, que é a Brássica oleracea, como todas as outras, porém da variedade acéfala. Essa planta faz parte da nossa culinária, faz parte da nossa cultura. No Brasil inteiro, eu acredito, nós consumimos muito couve. É uma planta de facílimo acesso, porque você encontra no supermercado, nos quintais, com muita facilidade, é muito simples você consumir couve. E não somente na forma da salada, do refogado, mas também do suco de couve. Colocar couve no suco verde, no suco detox, é muito importante, porque ela é altamente nutritiva, tem alta quantidade de minerais essenciais, e é uma planta que faz muito bem para a saúde, com incríveis propriedades medicinais. E nós vamos falar mais sobre elas agora. Nutricionalmente falando, a couve é um alimento essencial. Primeiro porque, na questão dos minerais, ela tem excelentes quantidades de cálcio, de magnésio e de potássio, que são minerais essenciais para a nossa saúde. E você encontra isso em 100 gramas de couve, você tem a maior parte desses nutrientes que você precisa para a sua ingestão diária. Além disso, ela é rica em carboidratos, mas carboidratos de ingestão lenta, de absorção lenta, o que é muito melhor para o nosso organismo. Além disso, ela tem vitaminas A, B, C e K. Então ela também é riquíssima em vitaminas, e por isso é muito indicado para crianças, para idosos e para adultos e para todas as pessoas, o consumo da couve, seja da forma como for, pelo menos 100 gramas de couve por dia. E por essas informações também, nós podemos entender que a couve é essencial para quem está tentando se tratar de osteoporose. Osteoporose é a perda óssea, a perda de cálcio nos ossos, o que causa uma porosidade nos ossos e facilita que eles se quebrem. Então com idosos ou mulheres na menopausa, isso é muito comum. E por conta da sua alta concentração de vitamina A e vitamina K, a couve é excelente para auxiliar nos tratamentos da osteoporose. Como protetor estomacal, ou seja, para proteger o nosso aparelho digestivo, a couve foi testada tanto no Brasil, em Santa Catarina, como foi testada também no Paquistão, lá do lado da Índia. E nessas duas pesquisas, verificou-se que a couve tem uma ação de estimular a produção de muco na parede do estômago. E o muco é uma camada que protege a parede do estômago para que ela não seja lesionada pelo próprio suco gástrico. Quando uma pessoa tem gastrite é porque houve uma fenda nesse muco e o suco gástrico conseguiu causar uma ferida na parede do estômago, que pode gerar uma úlcera e pode gerar problemas posteriores também. Então a couve, o consumo da couve, ela é excelente porque ela vai proteger a parede do estômago produzindo maior quantidade de muco. E além de produzir o muco, ela ainda reduz a acidez estomacal para pessoas que têm hipercloridria, que é o excesso de produção de ácido clorídrico pelo estômago e tem uma função de facilitar a digestão também. Ainda se você sofre de refluxo, uma pesquisa realizada aqui no Brasil demonstrou que a couve tem uma ação idêntica à do omeprazol no controle do refluxo, auxiliando mais uma vez no tratamento de úlceras e gastrite. Se você sofre de refluxo, gastrite, úlcera ou qualquer outro problema estomacal, faça o suco de couve e você vai ter com certeza uma melhora muito significativa na sua saúde e do aparelho digestivo. Essa foi a couve, um alimento maravilhoso e um medicamento maravilhoso que vale muito a pena a gente consumir. É importante sempre lembrar que para você fazer um tratamento com um vegetal comum como esse, como é a couve, muita gente fala, mas eu como couve uma vez por semana, duas vezes por semana. Se você quer se tratar utilizando essa planta, você precisa usá-la como tratamento. Ou seja, pelo menos 100 gramas de couve por dia e você tem que fazer isso durante um período. Não adianta fazer um dia e depois não faço mais. Tem que ter couve todo dia em casa. Fazer um copo de suco de couve de manhã, outro copo à noite, consumir a couve na forma de salada, mas tem que ser diariamente. Isso é importante a gente colocar, porque as pessoas sempre depois vão colocar na couve a culpa de não ter conseguido resolver o problema no estômago ou qualquer outro problema que a pessoa enfrentava. Então é importante ter essa consciência. Para que ela funcione como a gente precisa que funcione, como medicamento, é preciso usar como um tratamento mesmo e fazer diariamente durante um período até que o seu problema tenha solução. E isso, a partir desse procedimento, a gente consegue excelentes resultados, não somente com a couve, mas com muitas plantas que fazem parte do nosso dia a dia, como beterraba, berinjela, laranja, limão, abacaxi. Bom, qualquer planta que a gente deseja usar tem que ser dessa forma. E é isso aí, pessoal. Eu me despeço de vocês. Muito obrigado por ter me acompanhado. Se você curtiu esse vídeo, dá o seu like e dá o seu joinha para a gente, para a gente saber que o vídeo chegou até você. Se você conhece alguém que pode se interessar pela couve ou precisa do uso da couve ou pode fazer um bom uso da couve como medicamento, compartilhe o link desse vídeo, manda pelo WhatsApp, pelo Facebook, manda onde você quiser aí, para que cada vez mais pessoas tenham acesso a essas informações e possam melhorar a sua saúde através de coisas muito simples, que são as plantas medicinais, como a couve, por exemplo. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no canal Autor da Própria Saúde. Autor da Própria Saúde Autor da Própria Saúde